Galerinha, é o seguinte, o desafio de hoje é vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que é... Mato! Quem comentar... Mata é a palavra mais secreta que eu já vi no mundo aqui, né? Mas é mata a palavra secreta, então quem comentar vai ganhar coraçãozinho no comentário. E galera, é o seguinte, eu também, eu vou mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiram no Instagram, curtiram a minha última foto e comentaram lá, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui ó, um salve pra Sad Grill. Eu, Felipe Ibede, Karen Gadelin, Zé Pequeno Davi Bolado, KKK, Gui Vlogs TV, Thale894, Ribeiro Clemildes, Leo Silva 50, Jaina Inglês e também pra Kiane Oliveira 201, tá bom? Um beijão, muito obrigado meus lindos por terem me seguido lá, tá bom? Muito obrigado de verdade. E eu tô aqui no mundo da Gabi de novo, oi Gabi, ela falou lá, tchau, oi Gabi, porque enfim, eu decidi entrar aqui, né galera, Porque eu quero perguntar pra ela, dessa vez ela não me chamou nem nada, tá? Mas, galera, eu vi aí nos status dela que ela tinha postado aí, que ela tinha ido pra um lugar, galera, mas eu não sei, eu não sei, eu vou tentar conversar com ela aqui pra ver se ela vai me falar, não sei o que que é. Mas enfim, vem aqui bebê, eita, tá me chamando de bebê, meu Deus do céu, tá, eu vou falar assim, como que eu vou, não sei onde ela tá, será que eu tenho tempo? Eu vou falar, não sei aonde você tá, me dá OP, quero OP porque com OP galera, eu consigo dar um TP nela e eu já vou direto, ai ela me puxou, boa, boa, ela me puxou aqui em cima, ai ela tá construindo aqui uma casa naquela vila do deserto, que legal, como está? Então, eu tô ótimo, graças a Deus, né, graças a Deus, e você? E galera, eu queria agradecer demais, velho, demais, demais mesmo, pra todos vocês que estão assistindo os vídeos todos os dias aqui no canal, estão acompanhando, sério, eu tô muito feliz, a gente tá na melhor fase do canal. E outra coisa, galera, continua acompanhando o canal, porque quanto mais vocês estão acompanhando, mais vídeo vai ter, tá bom? E eu tô pensando também, eu falei no meu Instagram, que eu tô pensando de vez em quando postar uns vídeos extras aí, tá bom? Então, talvez essa semana aí deve ter alguns vídeos extras aí, tipo um quarto vídeo no dia, quem sabe? Depende muito, hein? E muito obrigado, galera, sério, eu amo vocês. Enfim, tô bem, bebê, queria conversar contigo. É, pera, é, pera, pera, dessa vez, você tem certeza que não é trollagem não, né? Porque ela me trollou duas vezes seguidas, galera, falou, tinha me trollado que perdeu, bebê. Depois trollou que não sei o que, depois trollou com você, pai, depois trollou que o papa nasceu, depois trollou que... Meu Deus, já tô doido já de trollagem, já tô ficando doido, entendeu? Então, espero que dessa vez ela, né, sei lá, não sei o que ela tem que falar aqui, vamos ficar esperto. Sem troll, sério mesmo, fique em paz, ok, ok. Então, é, sobre o que mais ou menos? Sobre o que mais ou menos? Aliás, aliás, pera aí, aliás, como, é, está o seu bebê? Vamos perguntar como que tá o bebê dela, né? Porque, eita, meu Deus, cai aqui numa altura de 50 metros aqui. Ai, ela tirou meu P, eu queria o P pra ajudar a construir. Me dá, me dá o P, vou pedir aqui, me dá o P. E vou perguntar como que tá o bebê, porque, acho que o bebê tá bem. Eu acho que o bebê tá bem, ela tá até construindo, eu já falei, galera, é um pouquinho teimosa. Porque eu falei pra ela não ficar pegando peso, que isso é ruim. Falei, Gabi, você é muito teimosa. Eu falei pra você não ficar pegando muito peso, isso prejudica. Meu Deus, ela é muito teimosa, galera, enfim. Ela falou assim, ó, o bebê está ótimo. Na verdade, é sobre ele, mesmo que eu queria conversar sobre. Ah, tá, que legal, que bom que ele tá ótimo. Bom, menos mal, eu preciso pegar peso, porque ninguém me ajuda, sabe? Mas, eu te falei que quando você, é, precisar, só me chamar. Eu tô sempre com a Sara, mas mesmo assim, né, eu, tipo, sei lá, às vezes até a Sara mesmo pode vir ajudar também comigo. Então, né, ela que tá sendo teimosa, sabe como é, né? A Gabi sempre foi assim, teimosa, e acontece, né, galera, acontece, acontece, tá? Já vamos colocar aqui esse negócio aqui que ela tá fazendo. Eu tô seguindo o padrão do que ela tá fazendo, né? Então, ok, deixa eu ver aqui mais, tá, aqui mais, vou subir mais aqui, né? Vou subir mais um aqui, pra ficar mais bonitinho. Aí, deixa eu ver aqui, 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 aqui. Mas, nunca está online pra mim. Aí, meu Deus, eixi, blá, blá, blá. Mas, ok, esquece, vou parar, vem aqui. Então, eu fui no médico. Sério? Caraca, que bom, falar sobre o bebê. Mas, e aí? Meu Deus do céu, galera. Então, então, galera, ela falou assim, ó. Eu fui no médico e tal, falar sobre o bebê. Ele me deu uma notícia. Eita, eita, é sério mesmo. Eita, ele deu uma notícia, mas é uma notícia boa ou ruim, né? Porque, porque eu não sei, eu não sei, galera. Eu não sei se tem notícia ruim também, eu não sei se tem notícia boa. É boa, depende. Ai, meu Deus, eu tô ansioso, eu tô ansioso. Depende de quê? Depende de quê? Eu não sei como você vai reagir. Vixe, na verdade, meu Deus, meu Deus, como que será, galera? Eu não sei, eu quero saber cadê o Lucas, me ajuda. O pai do filho dela aqui, cadê, velho? O pai do filho desse bebê aí, cadê desse bebê, na verdade, né? Meu Deus, sério, de verdade. Então, vem aqui. Ai, meu Deus, ela me chamou. Ela me chamou, calma aí, cadê ela? Ok, tô aqui, olha pra mim, me dá atenção, sério. Ok, ok, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ótimo. Cara, o bebê... Ah, o que que tem um bebê? O que que tem um bebê? Esse bebezinho aí, né, que tá aqui nessa barriguinha aqui, ó. Que é a barriguinha? Não é só um bebê. Ah, não, vai falar que o bebê é um mutante. Ela tá querendo me trollar, falando que o bebê vai ser um ET agora, né? Ah, pelo amor de Deus. O bebê é diferente, sério. Tá. Não sei como falar. É... Que o bebê... Mano, se ela falar que o bebê é um ET, eu juro que eu saio do mundo agora. É sério. É sério, mano. Que? Não sei como falar. É que o bebê, na verdade, são dois bebês. Ah... Não, mentira. Eu fiquei de cara agora, galera. Sério? Mas ainda não sei se é meninos ou meninas. Ah... Mas no outro dia, eu posso te falar, ok? Meu Deus do céu. Meu Deus... Não, não, não. Assim que eu ficar sabendo... Meu Deus, galera. Sério, eu tô meio de cara aqui. Porque ela falou que são dois bebês, velho. Como assim? Mas... Mas... É... Eu não posso falar, ok? Assim que eu ficar sabendo... Ah, é. Ela ainda não sabe se é menino ou menina, galera. Então, ó. Deixa o like nesse vídeo aqui. E comenta aí dois bebês. Comenta dois bebês. Porque a Gabi não tá grávida de um bebê, não, galera. É dois agora, velho. Meu Deus do céu. Mas ela falou aqui, ó. Calma. Fica parado. Você vai me ajudar, né? Guarda segredo pra mim, por favor. Não conta pra ninguém. Vou embora. Agora. Não. Calma. Calma. Eu não vou contar pra ninguém. Mas, então. São dois bebês normais? Ou... Então me responde. Tá. O quê? Ufa. Você não vai contar. São dois bebês normais ou gêmeos, né? Porque já que são dois... Eu acho que são gêmeos, né, galera? Pelo que ela tá falando, parece que é gêmeos, velho. Meu Deus. Se for g... Ah! São gêmeos. Caraca, galera. Ela tá... Não. Não acredito. Não acredito. Não. Não acredito. Pera aí. Não acredito. Pera aí. Não acredito. Meu Deus. Eu não tô sabendo digitar. Não acredito. Caraca, velho. Meu Deus. Que bênção. Sério. Eu tô feliz, galera. Comenta aí, gêmeos. Vai comentando. Vai comentando gêmeos aí. Porque... Caraca, galera. Sério. O que vocês acharam sobre isso, velho? Do nada. A Gabi, ela não tá grávida de um só, não. É de dois bebês. Que, na verdade, são gêmeos ainda, velho. Meu Deus. Mas é o seguinte, galera. Ó. Comenta aí. Deixa bastante like aí nesse vídeo. Porque depois, quando ela for lá e descobrir se é menino ou menina, eu vou tá fazendo um vídeo aqui pra mostrar, pra falar pra vocês também, tá bom? Então, fica ligado no canal. Por isso, eu tô sempre sentindo muitas dores. Verdade, galera. Porque dois bebês aqui, filha, não é fácil, não. Mas, galera. É o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu... Não. Ela falou aqui, papai. Eu não sou pai de ninguém, não, filha. Tá doida? Meu Deus. Tá doida ela. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.